Eita gente, a foto do bêbado lá viralizou já, olha. Sério? Um monte de gente postando aqui. Ai, ai, falei que ia dar meme. Ei, espera aí. Uxa gente, vamos correr. Ui, meu Deus do céu. O que será que ele quer? Ele quer nos roubar. Espera aí rapaz, rapidinho. Calma. Alô, polícia, tem um cara que está atrás da gente. Olha. Eu dei. Calma, espera. Oxe, você não quer meu abraço? Não. Mas por quê? Vou te explicar daqui a pouquinho. Olha, desculpa eu ter te chamado pra vir aqui, tá? Mas eu tenho um negócio muito importante pra falar pra você. Não, mas deixa eu falar primeiro. Olha, hoje já está certo, viu? Reservei um canto bem especial lá na pizzaria. Esse é o gosto. Onde colocar flores no chão. E a pizza sendo formada de coração. Isso aí é nossa homenagem. É dois anos de namoro hoje. E outra coisa, viu? Já reuni a minha família, vamos estar todo mundo hoje. Andressa, eu te amo demais, sério. Olha, sim, sem falar, ontem eu sonhei com você, acredita? Nós entrando num canto como esse, cheio de flores, você toda de branco. E eu te pedi, acredita, em casamento, no momento é só em sonho, né? Mas quem sabe futuramente? Andressa, você é tudo pra mim. Olha, eu respiro você. Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi você. Você é sensacional, Andressa. Eu não sei o que seria de mim sem você, acredita? Calma, posso falar? Sim, pode. Olha, o que eu tenho pra falar pra você não é muito bom. Já sei, vai poder você ir hoje comigo lá na pizzaria. Não, não é isso. Eu tô procurando um jeito aqui pra falar pra você, calma. Não preciso falar nada. Como agora mesmo, tomar um açaí? Não, espera. É que não tá dando mais certo. O que, o açaí? Não, entre a gente. Você tá brincando comigo, né? A culpa não é sua, a culpa é minha. Pera aí, é trollagem, né? Cadê as câmeras? Não, não é trollagem. Olha, eu nem sei como te dizer isso, mas eu não quero mais. Eu sei que aqui nesse lugar que a gente tá, a gente deu nosso primeiro beijo. Pera aí, eu não tô entendendo muito bem, não. Você não quer mais o quê? Nosso relacionamento. Eu não quero mais namorar você. Como é que é? Desculpa, mas não dá certo. Não, você tá brincando comigo. Não, eu não tô brincando. Já fazia um tempinho que eu vinha pensando nisso. Você quer terminar comigo agora? Isso mesmo. Andressa, do nada? Qual o motivo? Se eu errei, eu te peço desculpa. Não, não é isso. O problema não está em você, está em mim. Eu pensei bem e não quero mais um relacionamento. Eu quero ficar um pouco sozinha. Mas eu te amo muito. Eu sei disso. Eu também amo você, só que... Você me ama e quer terminar comigo? Eu não entendo isso. Porque não tá dando mais certo. Me desculpa, mas não tá dando certo. Eu sei que isso vai magoar você, mas... Pra mim não dá mais. Isso é sério, Andressa? Isso é sério. Eu posso até me arrepender mais na frente, mas... Eu não quero mais nada. Desculpa. Que presente de namoro, né? Dereck, desculpa, tá? Mas essa foi minha decisão. Espero que você seja feliz. Só faltava isso. Não é lindo aqui, não é? Pois é, meninas. A gente não tirou uma foto ainda, né? Essa cidade aqui é muito bonita. Eu não tenho vontade de sair daqui. Vocês têm vontade de sair daqui? Não. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto, né? A gente tá só enrolando. Nossa, amei. A foto ficou linda. Foi, foi feita. Depois a gente vai postar. Mas quem é esse homem? Quem sabe? Ele deve estar depressivo ali sozinho. Que estranho, descalço mais. Poxa. Ele já é. O que será que aconteceu com ele, hein? Não é que ele queira me assaltar. Para a gente sair daqui. Eu vou tirar uma foto dele e fazer um meme. Não vou perder tempo. Bostar assim. O que acontece sobre o efeito da cachaça. Toma, amiga. Olha, vamos sim, bora, né? Bora. É melhor. Eita, gente. A foto do bêbado lá viralizou já, olha. Sério? Um monte de gente postando aqui. Falei que ia dar meme. Ei! Espera aí. Uxa, gente. Vamos correr. Ui, meu Deus do céu. O que será que ele quer? Ele quer nos roubar. Espera aí, rapaz. Rapidinho. Calma. Alô? Polícia? Tem um cara que está atrás da gente. Olha! É a bolsa. A bolsa. Alguém de vocês esqueceu lá na praça, não foi? Eita, amiga. A sua bolsa. Eu esqueci mesmo. Eita, moço. Como que você achou? Estava lá perto daquela onça. Eita, moço. Desculpa, moço. Mas desculpa pelo quê? É que a gente achou que você ia roubar a gente. Eu roubar? Você é um péssimo dia da minha vida, moço. Minha namorada me deixou. Não sei o motivo. Justamente, acreditam? No dia que nosso namoro completou dois anos. Hoje. Sério? Pra piorar meu dia, minha Havaiana apocou. A gente pensou que você era apenas um bêbado. Desculpa, moço. Não tem problema, não. Tá aí a bolsa, viu? E você postou aquela foto dele? É, moço. Acharam a minha foto. É que eu achei que você era só mais um bêbado, sabe? Numa praça qualquer. Amiga, me dá aí o celular, por favor. Oxi. Deixa eu regravar um vídeo aqui com você, tá bom? Então, gente. Eu tô aqui mais uma vez pra falar pra vocês que aconteceu um mal entendido. Eu fiz um meme com esse moço. Certo. Mas o que que acontece? Foi um mal entendido porque ele tá passando por uma situação muito complicada. Eu achava que ele era apenas um mendigo, uma pessoa alcoólatra. Mas ele tá passando por um momento difícil pelo fim do seu relacionamento. E tá sofrendo, né? E eu peço perdão pelo meme que vocês não compartilhem mais. Obrigada. Desculpa, moço. Você postou uma foto minha. É, moço. É que eu fiz o meme com você. Porque eu achava que você era apenas um bêbado qualquer. Numa praça. Não faz isso não, moço. Às vezes você julga muito pela aparência. É, realmente a gente julgou. Me perdoa por isso. Tudo bem. Apenas aprende essa lição, né? É verdade. Agora fiquei triste por isso. Tchau, moço. Tchau. Tchau.